Olá pessoal, no Estilo de hoje a gente vai falar sobre estilo de vida, porque tem várias formas da gente viver e o veganismo é o estilo de vida. Está aqui do meu lado o Newton, Newton? Newton Marcelino. Marcelino. Então, Newton, dá para a gente tentar explicar para o pessoal que está em casa o que é o veganismo? Dá sim. Os vegetarianos são aqueles que não comem carne, o que inclui frango e peixe. E os veganos são aqueles que não comem nada que vem do animal, incluindo leite, ovo, mel. Não usam roupas de lã ou de seda, por exemplo, porque também vem de animal. Esses são os veganos. E é só por moda isso, Newton, ou tem a ver realmente com o estilo de vida, com a forma de encarar o mundo que eu vivo? É isso? Está dentro de uma grande filosofia o veganismo? Está sim, está dentro de uma grande filosofia. Assim, o vegano, além dele respeitar o ser humano, ele também respeita o animal. Ele acha que toda forma de exploração animal prejudica o próprio animal. Então, é por isso que não se consome nada que venha de animal, porque dói tirar o leite. Existe uma exploração enorme para tirar ovo da galinha, a exploração do mel, entre outras coisas. É por isso que evita o consumo de qualquer coisa animal. A gente está falando de um fato, né? Eu acho que isso tem sido denúncia aí nos grandes jornais nacionais e mundiais, né? O maltrato do animal para explorá-lo de uma forma comercial como alimento humano, né? Quer dizer, o quanto animal sofre em cativeiros, suínos que ficam presos a vida inteira em espaços confinados, com alimentação super inapropriada só para que a carne fique melhor. Ninguém está pensando no bem-estar daquele animal. Quanto tempo você está em Jundiaí? Dois meses. Dois meses. Você está sentindo que Jundiaí está respondendo? Porque é um pouco radical. Para a gente tirar leite, tirar ovos, é uma loucura. Porque o bolo, vai leite e vai ovos. Você vai tomar um café da manhã, você não pode tomar o leite ou comer o bolo, né? Exatamente. Quer dizer, é muito difícil tirar esses dois componentes da alimentação humana. Jundiaí está respondendo bem para você, nesse sentido? Está melhor do que eu esperava. Eu achava que tinha, sei lá, meia dúzia de pessoas que fossem vegans aqui em Jundiaí. Agora, dá para a comida ser gostosa, já que a gente está num restaurante, falando de veganismo, dentro do restaurante. Por exemplo, sei lá, um bolo, uma torta, uma massa, dá para substituir esses componentes animais? O leite, os ovos, o mel, enfim? Eu digo que não só dá para substituir, como fica até melhor. Porque a gente fica acostumado, por exemplo, um bolo de chocolate. Quando a gente vai comer um bolo de chocolate, normalmente as pessoas vão achocolatado. Entendi, por causa do leite. Por causa do leite. Agora, o vegano não, ele já coloca o cacau puro na receita. Tira o ovo, tira o leite, coloca outros ingredientes que deixam muito melhor o sabor. Entendi. Dá para a gente preparar alguma coisa para quem está lá em casa, por exemplo? Por exemplo, se eu quiser tomar, você serve café, aqui eu estou vendo uma máquina de café expresso. Se eu quiser tomar um café com leite, dá para inventar uma coisa aqui na hora? Dá sim, dá até para surpreender, porque, por exemplo, as pessoas falam, como eu vou tomar leite com café e, por exemplo, colocar um chantilly? O chantilly também, normalmente, é a base de leite, né? Leite, sim. E é o que a gente vai fazer aqui. Eu vou fazer rapidinho um café com leite de amêndoa e colocar um chantilly que não vai leite nele. Quer dizer, o leite, ele é derivado da amêndoa, não é de origem animal, é isso? E o café é normal, no grão. O café é normal. E o chantilly? O chantilly, ele é um... Existe uma empresa que já produz um chantilly que não vai leite. Verdade. Que não coloca ovo ou nada. Que fantástico. Vamos fazer, então? Vamos, sim. Vamos ver o Newton em ação, preparando um café com leite de amêndoa e eu já vou dizer para você se eu gostei ou não gostei. Espera aí, vamos ver. Newton, o que você vai fazer, então? Fala para mim de novo. É um café com leite de amêndoas, ganache e chantilly. Ganache! Que delícia! Esse chocolate... Nada de leite? Nada de leite. Meu Deus, e nem no chantilly eu não sei também. Vamos lá, faz aí para a gente experimentar. Eu estou curioso. Está numa hora boa de tomar um café, você não tem noção. Eu estouluso. Música Agora Milton, tem um monte de coisa que eu estou vendo aqui atrás, por exemplo, tem pedaço de pizza, como é que eu faço uma pizza sem mussarela, do que que é esse queijo? Esse queijo é um queijo de mandioca, pera, queijo? É um queijo de mandioca. E você que faz ele também? Não, esse queijo, existe uma empresa que comercializa ele. Queijo de mandioca, eu nunca ouvi falar na minha vida, não sei você. Ele tem uma consistência parecida com cheddar e o sabor lembra bem a mussarela. Que coisa maluca. Ele é muito bom. O preço disso é tudo mais alto do que o normal? Por exemplo, a mussarela comum e a mussarela de mandioca, vai, vamos dizer. Não, se for comparar, é mais ou menos o mesmo preço. Ah, não muda muito. O problema é você encontrar alguns produtos no mercado, porque como muitas empresas ainda são pequenas, a parte de distribuição delas que é meio difícil. Entendi, a logística é que fica complicado, na verdade. O problema está na logística mesmo. Entendi, entendi. Quer dizer, gente, olha que engraçado. A gente não está falando de produto orgânico, é uma outra coisa. A gente não está falando só do vegetariano, porque a gente está falando do vegano. É uma descendência, vamos dizer assim, nos anos 40, nos Estados Unidos, aconteceu uma coisa assim. Já existiam os vegetarianos, com uma filosofia do comer, do se alimentar. E os veganos não concordavam com o uso dos derivados, não só da carne, mas também dos derivados do leite, dos ovos e tudo mais. E a partir daí o veganismo foi surgindo nos Estados Unidos, se espalhando pelo mundo, chegando no Brasil, chegou aí de um dia aí, está aqui o Nilo. E é claro que devem ter mais pessoas aqui na nossa cidade que devem seguir essa filosofia de não se alimentar e não utilizar utensílios com especificações animais. Vou experimentar, vamos ver o que acontece por partes? O chantilly com chocolate granulado sem leite, nenhum tico de leite. Para mim, seria fantástico, porque o meu médico me disse que o meu intestino não se dá bem com leite. Eu conheço um monte de casos de pessoas que o leite é irritativo para o intestino. Então, para mim, vai ser perfeito. Muito bom. Vou experimentar mais um pouquinho para dar um palpite mais seguro. Espera aí. Muito bom. E ele não é gorduroso. Essa é a diferença, né? É. Porque o que é feito com leite acaba tendo uma gordura específica do leite. Exatamente. O café é normal, né? Batido com leite fica uma delícia, adoro. Agora, eu vou pegar lá no fundo o chocolate que está aqui, ó. Mostra aqui, Marcão, ó. Que é um ganache. Gente, tão bom ou melhor. É verdade. Mais suave. Você sente que está se alimentando de uma forma mais suave. E eu adorei. Adorei tudo. Parabéns por você que está em Jundiaí, pelo restaurante, por uma iniciativa absolutamente inédita, ao meu ver. Eu nunca soube de um outro restaurante vegano em Jundiaí. Para você que está em casa, um pouco mais de informação na vida da gente. Porque filosofia de vida é uma coisa maior do que a própria alimentação, né, Nilton? Exatamente. É isso mesmo. Passa pelo respeito, respeito pelo outro, respeito pelo animal. Respeito por todos. Nilton, obrigado, querido. Boa sorte para você. Eu que agradeço. Acho que você vem trazer uma nova informação, um novo estilo de vida. Eu acho que o importante para mim, para você que está em casa, é a gente parar, pensar um pouquinho, refletir sobre o que a gente está fazendo com a vida da gente. E a vida da gente pode ser sempre melhor. É o estilo para você, o Casa Brasil. Fica aí porque eu volto já já com o lado B para você. Enquanto isso, está com vontade de marcar? Olha, olha, tá? Fica aí que a gente volta já já com o lado B. Tchau, fui. E aí Tchau. Tchau.